Fala pessoal, eu me deparei com essa enquete aqui do Eprey, de sua opinião sobre a substituta dieta muito bom não vale a pena. Temos aqui laços de família, América, Favorita, Amor à Vida, Império, A Força do Querer, Alma Gêmea, Escrito nas Estrelas, Tchiti, o Remake, Morde e Assopra, Haja Coração e Pega Pega, todas com grande chance de passar. Poxa, eu acho que eu vou voltar, assim, eu olhando essas novelas, eu acho que Alma Gêmea tem grande chance de voltar, porque já faz um aninho bom, Laços de Família também, que não passa, Morde e Assopra também, tá ficando velha por vale a pena, né? Tá esquecida, Morde e Assopra, Escrito nas Estrelas também, uma ótima novela, tá ficando velha, Tchiti também, não. Pega Pega é esquecida, né, essa novela do assalto do hotel, ela é bem esquecida, mas ela foi um grande sucesso de audiência, curioso, né? Rapaz, eu acho que eu vou voltar em Alma Gêmea, mas eu acho que Alma Gêmea pode pintar daqui uns dois aninhos. Só porque eu vou botar em Laços de Família, eu acho que Laços de Família tá pra pintar aí, como a viagem tá pra pintar aí, logo, logo. E acertei, Laços de Família tá ganhando. É Laços de Família mesmo? Gente, tá empatado, Laços de Família e Tchiti. Pois é, comente aqui embaixo, pessoal, qual vocês querem. Eu acho que todas aí tem chance, né? Seria legal ver todas. Acho que todas tem chance. Vamos ver, vamos ver. Tchau.